I need your love, I need your time Vamos é curtir, vamos se divertir Recalque sai da frente que meu bonde passa por aí Vamos é curtir, vamos se divertir Antes contava emo, é da hoje, vem as contas de ti Vamos é curtir, vamos se divertir Recalque sai da frente que meu bonde passa por aí Vamos é curtir, vamos se divertir Antes contava emo, é da hoje, nós contadinho demais Antes nem tinha dinheiro pra nós se bubarar Hoje lancei o Andy, vou ver a nova Ferrari Com nós hipotesia, do nosso lado só corte Tira o Robin Hood, tá ligado, a firma é forte Final de semana, puxa o bonde pro lazer Sem hipotesia, ao som do TV USB Deixa os problemas de lado, vamos é curtir Com a sandida ao nosso lado, forjando de jet speed Vamos é curtir, vamos se divertir Recalque sai da frente que meu bonde passa por aí Vamos é curtir, vamos se divertir Antes contava emo, é da hoje, nós contadinho demais Antes nem tinha dinheiro pra nós se bubarar Hoje lancei o Andy, vou ver a nova Ferrari Com nós hipotesia, do nosso lado só corte Tira o Robin Hood, tá ligado, a firma é forte Final de semana, puxa o bonde pro lazer Sem hipotesia, ao som do TV USB Deixa os problemas de lado, vamos é curtir Com a sandida ao nosso lado, forjando de jet speed Vamos é curtir, vamos se divertir Recalque sai da frente que meu bonde passa por aí Vamos é curtir, vamos se divertir Antes contava emo, é da hoje, nós conta din din É o Tzinho SP, com nós tu não se mete Eu tô fechadão, é zicafunk.net E tamo junto meu parço